Gargalha, ri num riso de tormenta como um palhaço Que desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo Inflado de uma ironia e de uma dor violenta Da gargalhada atroz, sanguinolenta Agita os guizos e convulsionado Salta gavroche, salta clown Varado pelo estertor dessa agonia lenta Pedem-te bis, um bis não se despreza Vamos, reteza os músculos, reteza Nessas macabras piruetas daço E embora caia sobre o chão, fremente Afogado em teu sangue estuoso e quente Ri, coração, tristíssimo palhaço